Olá, há duas sextas-feiras atrás eu gravei um vídeo sentado nesse mesmo lugar e disse que não ia mais aceitar o meu nome envolvidos em mentiras sendo publicado pela mídia. Pois bem, estamos numa sexta-feira e eu volto aqui para gravar mais um vídeo, por mais que tenha gente que não goste dos meus vídeos, faço isso porque é de graça, não preciso pagar no jornal. Popo, e faço aqui aquilo que eu entendo que é o correto, que é prestar contas para o povo de Novo Hamburgo, esse é o meu patrão e merece saber o que está acontecendo. Pois bem, senhor Geraldão, do Tribuna da Cidade, o senhor diz aqui que o senhor recebeu uma notícia de um leitor do jornal que se identificou, mas não quis dar o nome, pediu para não ser revelado. Por que sabe, senhor Geraldão? Porque ele estava ali passando uma mentira. E o senhor deveria ter responsabilidade e verificar suas fontes. O senhor poderia ter inclusive me ligado e perguntado, porque eu não sou mulher de responder com mentiras, eu respondo com a verdade. Mesmo que seja algo que eu vá ser condenada e que as pessoas digam que eu fiz errado. Mas eu não erro nesse tipo de coisa. Dizer que eu e o meu marido estávamos envolvidos em questão de nepotismo, que o meu marido era CC no Detran, ganhando um alto salário no governo Tarso, faça-me o favor. Pois bem, eu vou dizer quando é que o meu marido trabalhou no Detran. Meu marido é um ótimo profissional do trânsito e tem todos os requisitos para ser examinador. E aí ele participou desse processo seletivo em 2009 e preencheu todos os requisitos. Assim como todos esses outros aqui, senhores e senhoras, porque aqui eu tenho em mãos a listagem final de classificação dos candidatos do processo seletivo simplificado do Detran RS, onde meu marido fica lá na colocação 229, como outros. Aqui o critério de desempate era a idade. Então como ele era um dos mais jovens, ele veio para essa colocação aqui. Pois bem, em 20 de dezembro de 2010, a senhora governadora Ieda Rorato Cruzius chamou alguns examinadores para trabalhar no Detran. Meu marido, um deles. Está bem aqui marcado, na posição 229, conforme saiu escrito no diário oficial. Mas também o 228, o 230 e todos os outros colocados nesta lista, que é pública, que está lá. Assim como eu peguei esses documentos no portal do Detran, todos os senhores podem pegar. Portanto, o meu marido entrou no Detran pela qualificação dele, pelo trabalho dele. E permaneceu no Detran até 26 de outubro de 2015, quando ele e outros examinadores foram dispensados porque acontecia um concurso público que ele não pôde fazer porque não tinha o critério de estar formado na faculdade. E aí então ele e outros que também não tinham critérios foram dispensados. E era no governo Sartori. Pois eu quero dizer que, para cada mentira eu vou responder com a verdade. Preciso lembrar isso. E quantas vezes forem necessárias. Eu não vou admitir que o meu nome seja manchado e principalmente o da minha família. Agora, também vou dizer aqui que cada vez que eu subo na tribuna e que eu gravo um vídeo fazendo o meu papel de vereadora, porque é isso que estão tentando fazer, estão tentando me calar, eu faço pautada em cima da verdade e em cima de provas. Podem tentar, continuando a denegrair minha imagem. Podem tentar, pois não vão conseguir. Porque como eu disse, eu trago princípios de casa. E esses me acompanham a vida toda. Então, senhor Geraldo, eu espero a retratação no jornal na semana que vem. Porque senão eu vou para a justiça. Chegou! Eu disse que eu ia gravar vídeo, pois agora eu estou dizendo que eu vou para a justiça também. Eu quero retratação. O senhor tinha o dever de verificar a fonte. Volto a dizer, podia ter me ligado, podia ter me perguntado, mas assim não fez. Quer dizer, preferiu lançar no jornal, preferiu demigrir a minha imagem. Por quê? Quem está por trás disso? Pois é. Parece que isso não é um ponto de interrogação difícil de descobrir. Mas que fique claro a população de Novo Hamburgo. Sempre vou gravar vídeos e dar a resposta em cima da verdade. E eu também não era vereadora quando meu marido entrou no Detran, lá no ano de 2010. Eu era uma bela de uma gestante. Um bom final de semana para todos. Tchau. Tchau.